Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês meu sabão. Olha só que maravilha de sabão. Ficou branquinho, durinho, tá? Olha só, eu vou fazer o teste da escuma pra vocês verem. Eu fiz com água sanitária e sabão em pó, tá? Ele ficou branquinho, ficou maravilhoso, ó. Olha a qualidade dele, tá? Vou fazer aqui o teste da espuma, tá? Olha só. Pessoal, um sabão que você pode, ó, fazer com um litro de óleo, testar minha receita, dá cinco pedaços de sabão, tá? Dá bastante sabão. Dá mais de um quilo de sabão, tá, pessoal? Pra você, ó, lavar sua louça, lavar sua roupa. Olha só que maravilha. Olha o tanto de espuma. E ficou super duro, tá? Duro, duro, duro mesmo. Olha só. Olha só a qualidade. Vou bater aqui pra vocês verem como ficou duro. Deixa eu só enxugar minha mão aqui. Deixa eu pôr pra cá. Tá, ó. Ó. Tá? Ficou duro, duro mesmo. Faça aí, teste minha receita, compartilhe. Se você não é inscrito, escreva aí. Ativa seu sininho pra quando tiver receita chegar pra vocês notificação, tá? Deixa aí seu comentário, que eu gosto muito que você comenta. Fala de onde vocês são. Então, se vocês puder, pessoal, compartilhar também, compartilhe minha receita pra ajudar, tá? Então, agora vamos pros ingredientes. Pessoal, aqui dentro da minha bacia tem 160 gramas de soda. 96 a 99. Com 250 ml de água, temperatura ambiente, vou dissolver a soda. Já tá dissolvida. Vou colocar o meu óleo aqui dentro da minha bacia. Tem um litro de óleo usado. Vou dar uma mexida. Em seguida, pessoal, vou colocar 50 ml de água sanitária. E duas colheres de sopa, bem cheia, de sabão em pó, tá? O sabão em pó que você tem aí na sua casa. Só, apenas isso. Agora, vamos mexer aqui, ó, o nosso sabão até começar a engrossar, tá? Vou mexer aqui. Vou deixar engrossar e venho mostrar pra vocês, tá? Vocês continuam a mexer aí até começar a engrossar o seu. Pessoal, o meu sabão já engrossou, tá? É o ponto, é como se fosse uma polenta engrossada, tá bom? Ó, esse aqui é o resultado. Agora, eu vou pegar, vou despejar aqui, ó. Na minha forma, tá untada com óleo, tá? Pra não grudar, vou despejar. Pessoal, ó, agora eu vou deixar ele endurecer, tá? E a hora que ele começar a endurecer, vocês veem, já passa a faca nele. Que depois vocês não conseguem mais cortar o seu sabão, tá? Então, a hora que ele começar, ele vai tá quente ainda aqui. Mas, começando a endurecer aqui, ó. Vocês pegam com o dedo assim, dá uma apertadinha. Viu, começou a endurecer? Pode passar a faca nele, tá? Aí, deixa ele terminar de secar, já cortado, tá bom? Então, eu vou deixar o meu aqui. E a hora que ele endurecer, eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Pessoal, meu sabão já secou, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Ó como eu fiz. Eu cortei ele. Ele tava começando a endurecer. Eu passei a faca nele, tá? Agora, ele já tá seco. Agora, eu vou desenformar eles. Como eu não mostro desenformando, eu vou mostrar como eles estão, tá? Ó, pessoal. Você tem que passar bem direitinho embaixo lá, ó. A hora que vocês for cortar o seu sabão, passa bem direitinho pra ele ficar perfeitinho, tá? Olha só como ele ficou. Olha só a qualidade do sabão, tá? Como, ó, eu não passei até o finzinho, ó. Ele quebrou, tá? Então, vocês passam ele direitinho. Porque depois que, é... Que endureceu, eu vou pegar uma faca e vou cortar pra vocês verem. Ó. Vocês estão vendo como que ele faz? Porque ele ficou muito, 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 muito duro, tá? Então, vocês têm que cortar ele ainda quando ele tá mole. Porque depois vocês não conseguem mais cortar ele, tá? Se vocês quiserem ralar o sabão pra pôr no tanquinho, na máquina, vocês podem fazer isso, tá? Porque fica maravilhoso. Então, faça aí, ó. Como eu tô mostrando pra vocês, faça a minha receita. Testa ela, compartilhe ela, tá? Que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar muito do meu sabão, tá? Então, fica aí. Não esquece de dar o joinha antes de sair do vídeo, tá? Assista até o final. E Deus abençoe a todos. E fiquem todos com Deus.